Olá, olha, chegaram os ninhos que eu encomendei, os 10 ninhos aí, por 36 e pouquinho, tamanho bom, eles são bem profundos, legal, para canário assim, tamanho bom, deixa eu ver a fundura. Está quase 5 centímetros de profundo, é bastante, não é aquele bem raso, tá, chegou os 10 ninhos, aqui eles estão vendendo a 10 reais, 8 reais, a corda também macia, porque tem uma é uma corda dura, cheia de espetinha, se ela é espeta, se ela é meio ruim, esse aqui, olha, ele é bem macio, mesmo o seu filhote, ele é bem macio e espesso, aqui ele é bem colado também, olha, que tem uns que não são colados aqui, aqui está bem, não sei se dá para ver, Perfeito, gostei muito, as agropecuárias, se cada vez mais, se elas continuam com o preço que tem, assim vão perder mercado cada vez, porque eu já não compro cantar chantin com ele, já não compro a ração, que eu tenho uma ração a 30 reais ou 5 quilos, de ração para canário, e aqui eles estão vendendo a 40, 45 até 50 reais, o saque de 5 quilos, assim, de mistura para canário, né, de semente, e estou comprando a 30, quer dizer, entendo, um ninho é a mesma coisa, estão vendendo 10, agora estou comprando a 4 reais quase, quer dizer, se eles continuam assim, a gente vai comprar tudo na internet, porque realmente não compensa, o preço que eles usam, não dá. Então tá bom, já que eu vou levar, para mostrar aí para vocês, assim, os ninho, que foram tanto comentadas, gostei e vou comprar de novo. Obrigado, tchau a todos.